Eita, hoje a ladeirinha aqui não deu pra subir não, tem que encostar de lado aqui, descarregar no motor, um motorzão zoando aí. Vamos ver que temos aqui o pneu de leve. E aqui temos o pneu de leve. E aqui temos o pneu de leve. Temos aqui, uns só não, não é? E aqui temos ali, temos ali, temos ali, tem mais. E aí você tá uma queimadinha de pneu aqui porque a porteira aqui é muito apertada aí eu tenho que dar uma meia emprenagem para não arrancar a banda da porteira ou então deixar o paralama do carro aqui passa bem e junta aqui ó aí não dá para subir de uma vez quando eu venho eu dou uma pisadinha mas quando eu cheguei aqui eu tenho que dar uma meia emprenagem para ele passar na porteira e ele queima o pneu aqui na beira da picha daqui a pouco o Paulinho Marinho tá passando por aqui, não sei se esse Vitinho já passou, tem que dar mais ser Geraldo daqui a pouco eles estão passando por aqui, vou dar uma pausa aqui no Vic, antes passar eu vou dar um Vitinho aí por eles